Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Eita, deliciosa! A Juliette que nasceu em Campina Grande. Bom dia, Juliette! Deus, bom dia, meu amor! Que bom! É muito fácil você falando de mim. Adoro te receber aqui, viu? Porque é uma delícia ver esse sorriso largo, gostoso, né? Eu soube que você vai ter um espaço com seu nome nessa festa, que você curtiu tanto durante a sua vida inteira, né? E que é onde os shows dos artistas do destino serão transmitidos para o público pela internet. Aí eu fiquei curiosíssima. Primeiro, como é que vai ser? E depois, como é que você está se sentindo agora, né? Como uma atração da festa? Eu estou em êxtase. Eu cheguei ontem à Paraíba, na Paraíba. E parece que eu estou vivendo um sonho. Eu sempre amei esse ritmo, esse clima de São João, esse mês. E eu sempre assisti às festas lá, vibrando, faz parte de mim, da minha cultura, da minha vida. E agora eu vou fazer live de São João no dia principal, que é o dia 23. Vou fazer algumas lives remotas. Eu estou me sentindo nas nuvens. Eu estou muito feliz. Quando você estava no meio da multidão lá, nessa festa que está animadíssima, né? O que você mais gostava de curtir, assim? O que você fazia? Você dançava, cantava junto? Comia o quê? Ai, tudo. Você já chegava, já comia um caldinho, que tem vários barzinhos com caldinhos. Aí depois tomava uma lapadinha de cana. Aí depois descia para uma ilha de forró, aí dançava com o Pé de Serra, que é o trio de forró. Depois tinha os grandes shows, que eram os grandes artistas, que era o palco principal. Então era um tour. Aí tinha as comidas típicas, tinha os pontos lá de fotografar, tinha tudo. Você ia com quem? Era um paraíso, um parque de diversões. Você ia com quem? Com o namorado? Deve ter namorado um monte de gente aí, né? Bonita desse jeito. Eu só namorei duas vezes. Normalmente eu ia solteira com minhas amigas. Ai, que saudade, minha gente. Eu sou, inclusive, que vai ter um espaço dedicado especialmente para você, chamado Vila Juliette. É isso? Sim. Aqui tem... eles constroem umas vilas simulando as casas antigas. Toda... Olha aí, olha aí que lindo que tá. Você já tinha visto? Eu vi, já é a minha, essa? É, só a vila. Olha lá. Meu Deus. Olha que lindo. É isso que aí eles retratam as nossas origens. E aí esse ano vai ter uma minha. E eu tô me achando. Como é que foi essa sua chegada aí, né? Que você chegou agora, né? Depois de quase seis meses, praticamente, que você saiu daí, né? Pra participar do BBB. É, eu não pude fazer um evento público. Infelizmente, estamos na pandemia. Eu quero proteger o meu povo e todos aqueles que gostam de mim. Aliás, eu quero proteger todo mundo. Então, eu não poderia fazer algo público. Só fiz visitar a minha família. É, todo mundo testadinho. Foi muito emocionante. Voltei nas casas que já morei. É, fiz um passeio, assim. Um resgate da minha infância e da minha vida. Vi meus irmãos, meus pais, minha mãe. E pronto. Foi lindo. Você foi também, né? Você foi também no apartamento que você morava, né? É aqui. Eu tô aqui. Ah, você tá aí. Passa pra gente mostrar onde é que ela morava antes e voltou pro apartamento agora. Dá uma... Roda as imagens aí pra mim. Olha lá. Ali é que você fazia a sua maquiagem, era isso? Não. Ali eu chegava e aqui eu fazia maquiagem. Na pandemia eu coloquei esse espaço aqui, na sala. Ah, e aí? Porque a pessoa quebrou o salão, mas fechou tudo. E aí eu ficava pensando ali, ó. Nessa bancada, na minha sala. E aí, como é que você tá olhando esse lugar que você tá agora? Qual é a sensação? Eu ainda não entendi muito, assim. Com muito carinho, eu fico olhando as coisinhas. Eu já tava olhando meus cacos ali na estante. Essa estante aí. Minha janela aqui, com o céuzinho lindo que tá fazendo. O mar bem lá no fundo. Aí, ó, dá pra ver bem um pedacinho. Ó, tá tudo aqui, do mesmo jeitinho. Muito emocionada ali. E quais são os planos pra esse lugar seu aí? Que parece tanto que você... Seu olho brilha, né? Quando você fala, tô aqui, quer dizer, tô na casinha. É, eu ainda tô vendo o que é que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer. Hoje é um dia que eu estou decidindo essas coisas. Vou me reunir com minha família, com a menina que vive do apartamento comigo, claro. E a gente vai decidir o que é que vai fazer aí. E amanhã você vai participar de uma live, né? Com o Wesley Safadão, é isso? Como é que é essa história? Pois é, o Wesley me convidou. Eu vou fazer a live junto com o Alceu Valença. Nossa! Sabe por que que eu falo nossa? Porque a gente viu uma imagem sua, lá no BBB, né? Quando apareceu o Alceu Valença, né? Na apresentação lá pra vocês, lá dentro, né? Você se ajoelhou praticamente, né? Você foi ao chão, assim, de... E eu acho que ele merece mesmo, né? Que ele é um labelle de juro. Você. Entendi. Ver o pedaço da minha cultura, da minha história sendo mostrada, assim, num Big Brother, com tanta reverência, me emocionou muito. Meu Deus, eles estão aqui. São pessoas que defenderam a nossa cultura, que mostraram ao mundo inteiro a nossa voz, que merecem todo o nosso respeito, que têm letras belíssimas, que falam a voz do povo nordestino. Essas pessoas têm todo o meu respeito, minha admiração. Então, eu tava ali, meu Deus, obrigada por esse momento. Você chega assim, por exemplo, agora você tem várias coisas acontecendo, como a gente tem acompanhado. Mas, por exemplo, um cabra como esse aí, né? Alceu Valença. Quando você bota a cabeça no travesseiro, assim, de noite, né? Você pensa, você chega a pensar com você mesmo, né? Nossa, né? Eu vou me encontrar com esse cara, eu vou estar no palco com ele, né? Eu imagino a... Primeiro, eu sentiria um pouco de frio na barriga, né? Porque a gente, quando gosta dos ídolos da gente, né? E pessoas se dão qualidade das pessoas que você vai encontrar e tem encontrado, como o Gil, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, deve dar um frio na barriga, não dá? Muito, é uma energia tão forte, eu fico pensando assim, meu Deus, o que essas pessoas representam? Eu tô aqui, do lado, tipo, é real, eu tô conseguindo ver e... É como se fosse um... É uma energia, é algo espiritual, assim. Eu fico em choque, com frio na barriga e pensando, eu estou vivendo isso. Quantas pessoas queriam estar aqui e quantas pessoas são grandes? Quando eu olho pra elas, eu não vejo uma pessoa. Eu vejo o que eles representaram pra nossa região, pra música brasileira. Eu fico olhando assim, oh meu Deus, eu não tô diante de uma pessoa, eu tô diante de uma história. Aí eu fico, viu não? Na live de dia eu engasgava, assim. Eu tremi. E cantando, ainda tem mais, né? Na próxima quarta-feira, inclusive, você também vai participar de uma live com a Elva Ramalho. E ela, inclusive, fez um post, né? Te elogiando, que foi uma simpatia. Olha aí, ela diz assim, olha. Cantando lindo, gentil, amorosa. Ela deixa rastro de carinho onde passa. Por isso, merece tudo e um pouquinho mais. Tudo pronto pra nossa live dia 23 em Campina Grande. Tem noção, Ana Maria, o que é que eu tô vivendo. Imagina isso. Ela também postou um vídeo de vocês duas, né? Já fazendo um esquenta, né? Daquilo que vem por aí. E aí voltamos ao nome de Gilberto Gil, né? Que você fez uma live no sábado. Ficou todo mundo babando. Aí teve um trecho que eu pedi pra separar aqui. E foi de você cantando com ele, Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Pergunta que não quer calar, olha. Será que depois dessas lives todas, né? De tudo isso que tá acontecendo na área musical da sua vida, né? Você é muito afinada. Nós conversamos outro dia, você disse que você pretende estudar, né? Pretende se dedicar, mas não sabia nem direito o caminho, né? Mas depois de tudo isso, já se passou o quê? Uns dez dias que eu falei com você, né? Esse traçado de caminho, né? A música, obviamente, é uma delas, né? Sim, eu vejo isso, eu estou abrindo mais minha cabeça, aceitando que me vê dessa forma. Ter conhecido Gilberto Gil e outros artistas, Anitta, Alba Ramalho, Alceu Valencia, pessoas que acreditam em mim e dizem assim, você canta, você é uma cantora. E eu tô começando a me ver como uma cantora. Antes eu cantava por amor e zero técnica, mas agora eu tô começando a dizer, então eu posso respirar melhor e eu consigo cantar melhor. E já comecei a pensar em aula, já tô fazendo aula de respiração, tentando me habituar. E quando eu falei pro Gilberto Gil, se eu tinha algum medo, alguma dúvida que eu poderia ser cantora, agora eu ganhei mais confiança, porque ele me deu. Bom, mas você tá sendo também, além disso, uma referência na moda, né? Que a gente andou olhando aí, tem visual de tudo quanto é jeito, você cada vez fica mais bonita, olha. Esse visual de chapéu no destino e o triângulo já virou um clássico, né? Aí você fez mangas bufantes, também bem românticas, né? Mas você tem também aquele seu lado que a gente nunca deixou de conhecer, que é o mulherão, né? Você é sexy, cada estilo mais legal que o outro, né? E tudo cai muito bem em você, né? Ai, me contaram, inclusive, que tudo que você usa esgota assim, brrrr, nas horas, né? Como é que você monta seu guarda-roupas? Hoje em dia você tem um monte de gente pra te ajudar, né? É, eu sempre, minhas amigas sempre me ajudaram, eu tenho amigas que são formadas em moda, eu sempre fui um estilo mais básico, mais, menos moda e mais básico, mas eu sempre tive bom gosto. E elas que me, ai, usa mais isso, usa mais aquilo. Hoje em dia, elas continuam trabalhando comigo, trabalhando comigo, Rebeca. Oi, que bom! Enfim, eles me ajudam, eu tô achando o máximo, porque quando eu me vejo toda vestida, toda bonita, e as pessoas querendo vestir igual, eu vejo as pessoas na rua com minha roupa, eu falo, tá igual a minha roupa! Muito bom, muito feliz. Que bom que as pessoas estão gostando de ver isso, porque eu tô adorando. Agora, o negócio da maquiagem, a sua base, né? Como você maquiava aí e tudo mais, né? Agora, você pretende... Você fez sua maquiagem hoje ou foi alguém que fez pra você? Só pra eu saber. Não, hoje foi a minha amiga, Gil. Hoje eu tô empanada, no marinho eu tô empanada. Tem um post que você fez que ensina uma maquiagem, uma maquiagem esse aí, ó, bem natural, que dá um toque de brilho na sombra, capricha no lápis, passa máscara de cílio, arremata com iluminador, olha lá, né? Aí tem outro vídeo de você, que você ensina como fazer um olho fox eyes, que deixa aquele meio puxadinho, né? E o resultado... Você fazia bastante ele, inclusive, lá no BBB, né? E aí você fica com um carão, né? Ensinando todo mundo, né? Já te pediram você repetir alguma aula nesse seu caminhar todo ocupado agora? Não, eu fiz algumas coisas, ensinei algumas coisas, mas no momento eu ainda tô... Vou organizar um negócio bem legal pra trazer essa maquiagem de uma forma bem legal, bem bonita, e como as pessoas gostavam de ver lá, tô organizando, vai dar certo. Agora, por sinal, eu queria mandar um beijo pra sua mãe que fez aniversário, dona Fátima, né? Sábado passado, né? Já que você tava aí, tava quase chegando aí, né? Agora vai poder estar mais pertinho dela, né? E fiquei sabendo também? Diga. Eu cantei parabéns ontem pra ela, atrasado, porque eu tava na live, ensaiando com o Gil, mas ontem eu comemorei, já deu um cheiro no olho, já deu uns presentes, tá tudo certo. Agora, o Globo Play vai contar a história dessa moça linda em uma série que deve ser lançada no dia 29 de junho, né? Daqui quase um mês. Hoje, você tem mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, né? E o Brasil inteiro sabe quem você é, né? Como é que você, eu fico curiosa pra imaginar, como é que seria esse documentário? Você já tá selecionando as partes que você quer contar, quer falar, tá sendo produzido já? Eu queria só uma antecipação aí do que vai acontecer. Pois é, a minha vida que as pessoas não viram vai ser contada agora pra todo mundo que gostou, viram o resultado de quem eu sou e agora vocês vão ver como eu cheguei até aqui e o que eu pretendo fazer com o que aconteceu comigo. A gente já tá captando minha infância aqui na Paraíba, meus trabalhos, estudos, todo esse bastidor, tudo o que me formou pra vocês entenderem porque eu sou assim, quem eu sou e também marcar a saudade de ficar pertinho de mim, de ver tudo que eu tô fazendo, de ver como eu tô fazendo. Eu acho que eles vão gostar muito, vocês vão gostar muito, porque eu tô muito feliz. Vai ser uma honra usar a minha vida como exemplo, mostrar a vocês a realidade, o que realmente aconteceu na minha vida e por que eu sou assim, como eu me tornei assim. E é isso, eu tô muito feliz. Olha, vocês fiquem ligadinhos porque vai, o primeiro episódio desse documentário vai ao ar dia 29 de junho. Mas antes de eu ir embora, eu queria fazer uma perguntinha. Também quando a gente conversou há um tempinho atrás, você... Você disse que não tinha dado tempo de nada, como você disse, você tá muito ocupada, tá fazendo muita coisa. Aí a gente falou assim, né? É, fica difícil mesmo, né? Você falou, agora eu sou muito conhecida, né? E aí não dá, os caras somem, né? Tem medo de chegar perto, eu sei bem como é isso. Aí, mas eu vi essa semana que a senhorita já tá exercitando os lábios de uma forma mais romântica. Você andou beijando já, jura? Tu gosta, né mulher? Tu gosta. Já beijei. Mas beijei que vou, quero beijar mais. Quero representar classes das solteiras, né? Porque o dia 12 de junho acabou, agora a gente tá, voltou. Então, perfei já, mas achei que posso beijar mais. Já estou aí, ó, de volta, ativa. E sou poderíssima. Volteira na balada na pista. Vambora. Adorei. Juliette, amo falar com você, viu? Boa sorte. Amo muito. Nessa embalada que você tem aí. Dá trabalho, mas é um trabalho. E se a gente gosta, é muito bom, né? Porque faz com o coração. E se eu sinto que você faz, cada movimento seu, né? Você era, é e é Juliette. E será, não tenho dúvida nenhuma. Se é essa menina aí que a gente conheceu e vai continuar admirando. Não tenho dúvida nenhuma, tá bom? Obrigada, obrigada. E se o povo queria ter orgulho de mim, eu vou. Eu espero que eu esteja dando. Porque eu tô fazendo com todo o meu amor do mundo. Esse documentário vai ficar lindo. E eu quero vir aqui mais vezes. E Ana Maria, pode me chamar toda semana. Pois é. Daqui uns tempos, inclusive, você vem aqui pra gente conversar. Nem que for meio de longinho, mas pelo menos pra gente, né? Sentir o cheiro uma da outra, tá bom? Combinado? Combinado. Quero. Fica bem, Juju. Tchau. Um beijo pra todo mundo aí da sua cidade, tá? Tudo de bom. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.